E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu não tô conseguindo, né, aguardar a expectativa desses cristais de 4 estrelas. Então, um videozinho bem rápido só pra abrir aqui eles. Não vou nem fazer muito mistério, vamos abrir aqui. Uou, o Hulkbuster! Nossa, isso vai ser muito bom pra guerra, velho. E dupliquei o Patriota de Ferro, também muito bom pra guerra. Caralho! 2, 7, 5. Nossa, que legal. Bom, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, é um video bem curto. Nossa, cara, que foda. Que foda. Que foda. Caralho! Espero que vocês tenham gostado então e até o próximo video. Valeu!